E o bloco Conversa Franca está de volta e este mês agora nós vamos abordar alguns temas aí com o corpo de bombeiros. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que os pais e até mesmo as mães devem tomar com objetos pequenos para questão de engasgar e também de aleitamento. Para isso nós estamos aqui com o assessor Cabo Giovanni. Cabo Giovanni, quais os principais cuidados que os pais devem ter? Olha, primeiramente eles tem que tomar muito cuidado com o tipo de brinquedo que estão deixando as crianças manusearem. O brinquedo tem uma indicação etária, ele tem uma indicação para cada idade e isso tem que ser observado na hora de comprar o brinquedo para o seu filho ou mesmo de quem vai dar um presente, por exemplo, tem que observar essa indicação. Porque um brinquedo que solta peças pequenas, por exemplo, pode representar um risco enorme para uma criança muito pequena que pode colocar na boca, engolir essas peças e ficar com aquela peça obstruindo o seu sistema respiratório. Isso é importantíssimo. Outra questão também é deixar fora do alcance da criança objetos menores, parafusos ou qualquer objeto pequeno, qualquer pecinha pequena que a criança tem uma fase específica, que a criança pega tudo e põe na boca. Tem uma tendência sempre pegar e colocar os objetos na boca e isso pode causar uma obstrução respiratória, algo muito complicado de reverter muitas vezes e levando até óbito. Um outro caso que a gente gosta de ressaltar também, já tem relatos, tem um fato já acontecido em outros locais, criança com chiclete, bala na boca e que dorme e acaba engasgando com o chiclete, com a bala e tendo obstrução respiratória enquanto dorme e acabou sendo levada a óbito também. Isso aconteceu em São Paulo uma vez, é algo que pode acontecer. Então sempre observar esses detalhes. Na amamentação, alguns detalhes são importantes a gente ressaltar. Primeiramente, muitas mães pensam que o filho engasga quando ele está mamando e na verdade não. Ele pode até engasgar com o leite, mas ele não fica obstruído quando ele está mamando. O que acontece é que quando ele mama muito e principalmente se a mãe não colocar ele para arrotar, corre o risco de ter um refluxo. Esse leite que já estava sendo digerido pelo estômago da criança voltar e aí, ele mais pastoso, obstruir as vias aéreas do bebê. Isso é um risco. Então sempre observar a questão de colocar para arrotar a quantidade de leite que você está proporcionando à criança ou se é leite do peito ou se é leite de mamadeira. Observar sempre as quantidades, os horários de amamentação. Não colocar a criança para dormir imediatamente após a amamentação. Ok. Cabo Giovanni, só para finalizar, existe alguma dica inicial para quem, quando uma criança engasgar, para que os pais ou quem estiver próximo possa tomar e também, lógico, entrar em contato com vocês no 193? Exatamente. Acontece muito, já aconteceu várias vezes, as pessoas ligarem para cá procurando uma ajuda nesse tipo de situação e o corpo de bombeiros está sempre à disposição de ligar imediatamente para o 193 para a gente poder instruir a pessoa sobre o que fazer. O procedimento básico é colocar a criança sobre o seu antebraço com a cabeça na sua mão, ela deitada de bruxo no seu antebraço, e você dar cinco palmadas leves entre as escápulas, nas costas, bater com essa parte da mão, o calcanhar da mão, bater entre as escápulas, cinco batidinhas. Normalmente, quando se trata de obstrução por líquido, no caso do leite, normalmente nesse primeiro movimento a criança já desobstrui, você deixa ela mais tombada para baixo um pouco, para a própria ação da gravidade ajudar, normalmente nesse primeiro movimento já desobstrui. Caso não desobstrua, o pai ou a mãe pode fazer uma sucção envolvendo a boca e o nariz do bebê, fazer uma leve sucção para tentar extrair o líquido e posteriormente fazer cinco massagens na linha entre os mamilos com os dois dedos, o indicador e o dedo médio, fazer cinco massagens na linha entre os mamilos também. Se não desobstruir, repetir essas operações. Mas de imediato, ligar para o Corpo de Bombeiros, porque a gente vai instruir tudo isso que eu falei aqui e também já vai estar encaminhando a viatura do resgate para fazer o atendimento no local. Ok, muito obrigada, Cabo Giovanni. E o bloco do Conversa Franca fica por aqui. Voltamos aos estúdios do Jornal Regional.